E olha lá pessoal, estamos aqui sempre nesse ensaio técnico da Unidos de Lozano, no cantão de voo da Suíça, e nada melhor de falar agora com a rainha da bateria, tenho o maior prazer, porque é a primeira vez que eu estou entrevistando ela, a gente está sempre acompanhando a escola, e agora quem vai contar tudo o que aconteceu aqui hoje vai ser ela. Olá meu amor, como é que você está? Magda, está belíssima, linda. Obrigada meu amor, obrigada gente, aluguelera, estamos aqui todo mundo junto. Olha gente, o ensaio hoje foi maravilhoso, por quê? Foi o aniversário da nossa presidente, a comunidade estava toda presente, porque ela merece, é uma pessoa batalhadora, uma pessoa guerreira, que merece todo o nosso apoio, merece todo o nosso carinho e nosso amor. É isso aí, todo o nosso fez bem, por isso que eu estou aqui juntinho, misturada. Não foi só o aniversário da presidenta como aquariana, ela fez ainda a gentileza de convidar todas as aquarianas e aquarianas para essa festa, para comemorarmos juntos. Teve também o nosso queridíssimo Chocolate, que é o grupo de samba que está arrebentando aí para a Suíça fora, inclusive eles estavam lá em Zúria, que estão aqui, está rodando a Suíça. E o melhor de tudo gente, que no dia 21 de março, a gente vai estar saindo com um ônibus aqui da Suíça francesa, para ir diretamente para Zúria, aqui na Brasil Grill, com toda a comunidade, com toda essa bateria. O que está sendo isso? Qual é o que está aqui, Romário? Gente, a gente está muito ansioso, porque está vindo aí a rainha da bateria da Corteira, a Bianca Monteiro, está vindo também o Vantulir, que é o puxador da Tijuca, entendeu? E também a quem, nada mais, nada menos, o Kepita Brasse, que nos apoia aqui sempre, e a nossa puxadora, e também a puxadora da Portela, gente. É a voz número 2 lá da Portela, e a gente está muito ansioso, porque é muita responsabilidade. Mas vamos que vamos, né? É assim, a gente está sempre aprendendo. A gente aprende todo dia, com as crianças, com o filho, com os amigos, com o samba. É cada dia aparecendo coisas novas, gente nova. E a comunidade brasileira aqui na Suíça, na Europa, em mundo, está crescendo e está cada vez mais linda, né, Ismael? Gente, eu não tenho o que falar. Eu acho assim, tem espaço para todo mundo, todo mundo é muito bem-vindo. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para acrescentar. A Suíça é isso, ela nos dá a oportunidade de crescer. Aquilo que a gente não fez no Brasil, que você não foi no Brasil, a gente é aqui. Eu nunca fui rainha de bateria no Brasil. Por acaso, por dádiva de Deus, eu estou aqui representando a minha comunidade, o Emílio Branco, há 16 anos. Então, você que acredita no seu sonho, vai, porque Deus é fiel. E a gente está aqui para isso, para realizar os nossos sonhos. Amém, gente, estou arrepiada. A Bíblia, você falou tudo e fiz um pouco, eu acho que na ida da carreira, a gente vai conseguir passar totalmente a mensagem que você acabou de falar. Porque sem Deus, gente, sem Papai do Céu na nossa vida, não somos nada. Então, eu sigo as mesmas palavras, eu sei que está aí, tem algum sonho, não importa o que, foca, fé, vai fundo, você consegue. Porque 16 anos a vida, tem alguma coisa, e hoje é a rainha da bateria, eu sou a Viviana Araújo, da Suíça, né? Tá, meu bem! A Viviana Araújo está há 16 anos no Salgueiro, e eu estou há 16 anos aqui na Rua de Rosário. Então, gente, a expectativa é muito grande, porque a gente vai vir falando de um vivo aí bem maravilhoso. E estamos trabalhando para isso, para fazer bonito igual o ano passado. E, olha, muitas surpresas vindo por aí, do Brasil e daqui mesmo, da Suíça. Muitas, muitas, muitas surpresas. Vocês vão ver. Segredo, gente, fique ligado que aqui tem, visualiza que é mídia. Já que Duarte e Bruno Abraão, ele fala, trazendo para você o melhor da cultura brasileira, mostrando que há de melhor na cultura brasileira, hoje aqui no Cantão de Voo, em Lozane, na Grécia, Unidos de Lozane, para você. Então, não esqueça, Brasil Grilzuri, que promete esse ano, no dia 21 de março. Um grande beijo no coração. E hoje, foi com ela, com a nossa queridíssima rainha da bateria, Magda Parreira. Vem que tem, galera, vem. Visualiza que é mídia. Um beijo. Um beijo.